Olá clientes da Virtual Imobiliária, seja bem-vindo a mais um imóvel da nossa carteira. Se trata de um apartamento de 4 quartos, sendo 4 suítes, localizado na 114 Sul. Um apartamento muito especial, totalmente reformado, toda a parte hidráulica e elétrica foram substituídas. Ar-condicionado em todos os ambientes, como podemos ver, a sala é ampla, dividida em 3 ambientes, bem amplos. Sala de estar, sala de TV e sala de jantar. Podemos ver o detalhe do vidro duplo, o apartamento extremamente silencioso, apesar de ser de frente para o eixo. Estamos vendo aí a sala de jantar. A sala de jantar é integrada com a cozinha, com a possibilidade do seu isolamento. Estamos vendo o corredor de entrada, os detalhes da sala de jantar. Cozinha, cozinha com a bancada. E aí temos acesso à área íntima, com lavabo. Área íntima, com corredor bem largo, em madeira. O piso do apartamento tem porcenanato, que é semelhante a uma madeira. Ou seja, um apartamento frio, né? Podemos ver aí o detalhe da primeira suíte, o closet e o banheiro. Repetindo o apartamento totalmente reformado e todos os ambientes com ar-condicionado. Os detalhes da segunda suíte. O banheiro amplo da segunda suíte. Essa é a terceira suíte. A terceira suíte conta com closet e também um banheiro amplo. Os detalhes da suíte master. Na entrada, logo à esquerda, temos um armário com porta de correr em espelho. O closet em L, também, com portas de correr. E os detalhes do banheiro com cuba dupla, de ambos os lados. E ao fundo, uma jacuzzi. Sendo entre o banheiro e a jacuzzi, o chuveiro com duas duchas. O aquecimento do apartamento é por gás. E estamos à disposição para eventuais dúvidas. Um abraço e até a próxima.